Muito bem, isso aqui é um vídeo complementar falando sobre o menu de funções ou o menu FN, que é este menu que você tem aqui na sua Sony ZV-E10. No vídeo anterior eu falei bastante desse menu, mas estando a sua Sony ZV-E10 no modo foto. Agora eu passei para o modo de vídeo aqui na Sony ZV-E10 e vamos abordar o que temos de diferente aqui no menu de funções ou menu FN. Então sem perder tempo, vamos ao vídeo. Perfeito, como havíamos prometido no vídeo anterior sobre o menu de funções, agora vamos falar sobre o menu de funções com os ajustes aqui para vídeo. Porém, como eu já percorri basicamente vários itens semelhantes ou iguais lá no vídeo do menu de funções para foto, aqui eu só vou entrar detalhes na parte em que for diferente ou que tenha algum detalhe pequeno que diferencia do menu de foto. Então se você quer a coisa mais detalhada, você tem que ir lá no menu de foto, que lá vai ter várias dessas funções aqui onde eu detalho passo a passo, item a item. Bom, iniciando então aqui na primeira opção, que é esta aqui no canto superior esquerdo, nós temos aqui o controle do volume de gravação. Quando você entra aqui, você vai ter por padrão o nível de gravação em 26. Aqui diz o volume, o ganho do seu microfone. No caso, está captando os microfones que tem aqui em cima. Reparem que aqui você vê o monitoramento, ou seja, o quanto que cada canal está captando. Eu estou com um volume bem alto, está quase menos 3 dB. O ideal é que fique aqui em torno de menos 12. Aqui para você diminuir o volume, você vem aqui do lado esquerdo, aqui do seletor, aperta aqui o lado esquerdo e diminui um pouco o volume. Percebam que a captação já diminuiu aqui, a indicação da captação já diminuiu. Quando estamos utilizando microfones externos, normalmente utilizamos aqui em torno de 8, 7 ou 6 o nível. E toda vez que você precisar reiniciar o volume, ou seja, você usou o microfone externo e retirou, você vem aqui, escolhe reiniciar e aperta a tecla central, que é o Enter, e volta para 26. Então, aqui é o nível de gravação de áudio. Vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou explicar como é que você conecta o microfone externo, mas para esse vídeo aqui é importante você conhecer esta opção do menu de função para vídeo. Eu vou seguir aqui para o lado direito, porque esses dois itens aqui eu expliquei lá no menu de fotos, mas tem um detalhe importante aqui no menu de vídeo. Então, vamos para o primeiro item, que é o modo de focagem. Você entrando aqui, você vai perceber que em vídeo você só vai ter a opção do autofoco contínuo e do foco manual. Foco, a focagem manual. Então, diferentemente lá do menu de fotos, onde você tem as outras opções aqui, disparo único, a F automática, aqui em vídeo você vai ter só o contínuo e o foco manual que você vai controlar aqui com o anel de foco da sua lente. Então, esse é um detalhe que eu gostaria de salientar para vocês. Vou deixar aqui em foco contínuo. Voltando novamente aqui para o menu, também indo um pouco para a direita, vamos ver a área de foco e quando você inicializa a sua Sony ZV-E10 por padrão em vídeo, ele deixa a área de foco em zona. E em vídeo, o ideal, o bom é você deixar no modo, nessa opção aqui, grande, wide. Você pode usar o zona, pode usar o ponto, mas para uso geral, o ideal é que você utilize o wide ou grande aqui para vídeo, perfeito? Muito bem, seguindo aqui, compensação da exposição eu já expliquei lá no menu de foto, o ISO também eu expliquei e aqui, esta opção aqui que é o modo de apresentação de produtos ou Product Showcase, aqui por padrão está em off, mas você em vídeo pode utilizar em on, pode ligar esse modo de apresentação de produtos. E o que é esse modo? O modo é o seguinte, você aciona esse modo e essa câmera vai fazer o foco no produto que você estiver apresentando na frente dela, ou seja, vamos supor, por exemplo, que você faz vídeos de maquiagem onde toda hora você tem que mostrar um produto. Então, essa câmera aqui, ela tem esse módulo de apresentação de produtos que é assim, você coloca o produto na frente da câmera, ela foca no produto. Você tira o produto da frente, ela foca no seu rosto e vice-versa. Então, isso é muito legal. Muito bem, passando adiante, nós vamos aqui para o canto inferior esquerdo onde nós temos a definição de estabilização. Esta câmera, a Sony ZV-E10, possui uma estabilização digital eletrônica que você pode utilizar em vídeo e que vai te ajudar aí a minimizar aqueles tremidos que a sua mão dá quando você está operando a sua câmera em vídeo. Não é lá o melhor dos mundos, não é eficiente. Na verdade, se você for utilizar com a mão essa câmera, eu recomendo que você utilize ela num gimbal. Vou deixar, inclusive, na descrição a indicação de um gimbal pequeno e fácil de utilizar com ela. Mas existe esta opção de estabilização, porque por padrão nesta câmera, você tem ela como ativa. Ela tem, na verdade, dois níveis. O modo normal, o standard, não está aparecendo aqui o standard, porque a minha lente aqui, ela não tem estabilização. Então, ela não permite ativar aqui o standard. Mas aqui, nessa posição, você tem o modo standard. Se você estiver utilizando a lente do kit da Sony ZV-10, vai estar aparecendo o standard. E você tem a estabilização ativa. E você tem a estabilização desligada. É bom lembrar que quando você usa qualquer tipo de estabilização, principalmente a ativa, você vai ter um crop razoável na imagem. Para quem não sabe, crop é uma aproximação na imagem, perfeito? Repara, então, aqui nesse detalhe. Eu estou com a minha estabilização setada para desligada. Perceba o quanto que pega da cena se eu estiver com a estabilização desligada. Agora, se eu entrar aqui com a estabilização ativa, perceba o quanto aproximou aqui do cubo e quanto que você perdeu da amplitude da cena. Então, quando você utiliza estabilização ativa, você vai ter, normalmente, um crop na imagem. Indo para a direita, nós temos aqui o efeito de pele suave, né? Que é o efeito soft skin, que eu também expliquei lá no vídeo sobre fotografia. O detalhe aqui é que você pode usar alguns níveis, como, por exemplo, aqui eu estou no nível de aplicação desse efeito nível médio, o nível baixo e nível alto. Quanto mais alto o padrão desse efeito, mais plastificado vai ser o efeito no seu rosto, né? No seu soft skin. Eu recomendo que você deixe em off. Partindo para a direita, temos o balanço de branco, que eu também expliquei lá no vídeo, no menu FN para fotos. Tem todas as opções aqui. E indo mais para a direita, nós temos aqui os modos criativos ou Creative Styles. Eu também expliquei lá no vídeo sobre o menu FN para fotos. Dá uma olhada lá, está completa a explicação. Eu passo praticamente por todos os modos e explico cada um deles, perfeito? Muito bem, agora indo aqui para a direita, você vai ter aqui os Picture Profiles, ou os perfis de imagem. Então, aqui eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe com vocês aqui no menu de funções para vídeo. Esta câmera aqui, a Sony ZV-10, permite que você trabalhe com perfis dessaturados. E para que servem esses perfis? Esses perfis servem para você gravar um vídeo com a imagem bem dessaturada, como você está vendo aqui no visual de LCD. Percebam que a saturação aqui do cubo mágico diminuiu, a saturação dos quadros lá atrás também diminuiu. E isso faz com que você tenha aqui uma melhor retenção de altas luzes e das sombras. Ou seja, você vai ter uma possibilidade de trabalhar melhor com o alcance dinâmico, que a gente chama, desta imagem. Bem como trabalhar a cor desta imagem fazendo um Color Grade. Ou seja, dando a esta imagem um perfil próprio, um estilo próprio seu, do seu jeito. Ou utilizando o que a gente chama de LUTs. Que são, digamos assim, presets que lá no editor de vídeo você carrega em cima desta imagem, na edição. E você vai conseguir então trabalhar as cores, as altas luzes, highlights, as sombras, os brancos, os pretos, o contraste. Enfim, você vai trabalhar e vai deixar essa imagem do jeito que você quer e até com aspecto cinematográfico. Então aqui na sua Sony ZV-10 você vai ter cerca de 10 Picture Profiles, ou perfis de imagem. E você acessa esses perfis. Perceba, o PP1 é um perfil. Tem uma setinha aqui para a direita. Você vem para a direita e você tem acesso então aos controles dos perfis. E o perfil, o nome do perfil está aqui. Por exemplo, este aqui é Movie. Onde está escrito Gama é o nome do perfil. Então temos o perfil Movie. Tem várias configurações que você pode mudar aqui. Isso aqui é assunto para um vídeo bem longo que eu posso fazer para vocês, caso vocês queiram. Mas é importante vocês saberem. Por exemplo, tem no PP1 o perfil, o Picture Profile Movie. Tem no PP2 o Picture Profile Steel. Tem no PP3 o ITU-709. Percebam que aqui ele tem um modo de cor. No caso aqui é o Pro. Então é 709 Pro. Tem no PP4 o ITU-709. O modo de cor já muda. É um Matrix ITU-709. Tem no PP5 o famoso Cine 1. Cine 2 no PP6. E temos aqui no PP7 já os que assustam alguns que vão fazer vídeos. Que é o S-Log2. Que é um perfil bem desaturado e bem difícil de colorizar. Por conta que esta câmera aqui é uma câmera de 8 bits. Então ela tem uma dificuldade. A hora que você vai colorizar este perfil S-Log2. Você tem aí bastante problema na hora de colorizar. Seguindo aqui mais para baixo você vai ter o PP8. Que é o S-Log3. Que juntamente com o S-Log forma os perfis mais difíceis de expor e colorizar. Mas é importante saber que esta câmera dispõe aqui no PP8 do S-Log3. Aqui no PP9 você também tem um outro S-Log3. Porém com um modo de cor diferente. S-Gamut3. Também é a mesma coisa. Só que muda realmente. É o modo de cor que vai dar uma variação pequena no S-Log3. E por fim aqui no PP10 você tem a novidade desta câmera. Que é o perfil HLG2. Então você tem este perfil que é um perfil bem mais fácil de colorizar. Que tem o modo de cor BT2020. Então é bem legal. Muito bem. E por último nós temos esta opção aqui. Esta última opção que é exatamente os modos de exposição. Na nossa Sony ZV10. No caso aqui em vídeo. Eu estou no modo de exposição manual. Como eu já bem orientei para vocês lá no início do vídeo de foto. Onde eu recomendo você estar no modo manual. Para que todas as opções do menu de funções apareçam. E temos as opções aqui ó. De prioridade do obturador. Então neste caso aqui. Você vai conseguir controlar a velocidade do obturador. Porém a abertura da sua câmera. E o ISO. A câmera que vai controlar para você. Na prioridade de abertura. Você vai controlar a abertura do diafragma da sua lente. Porém a câmera vai ter o controle automático. Da velocidade do obturador e do ISO. E no modo P a câmera vai controlar todos os fatores. A velocidade do obturador. A abertura do diafragma e o ISO. E a diferença do modo P para o modo inteligente alto. É que aqui no modo inteligente alto. A câmera controla tudo na sua câmera. Aqui nesse modo P você vai ter um pouco mais de controle. Ou seja, você vai ter controle sobre o modo criativo. Ou os perfis criativos. Vai ter controle sobre os picture profiles. Os perfis de imagens. E outras pequenas funções da câmera. Que no modo inteligente alto. Você não consegue controlar. Perfeito então. Se você chegou até aqui. Você então está dominando completamente o menu de funções. Tanto para fotografia quanto para vídeo. E para melhorar o seu aprendizado aí com a Sony ZV-10. Eu vou deixar aqui nas telas finais e na descrição. Os links para o próximo vídeo. Que vai sair aqui no canal falando sobre o temido menu principal da Sony ZV-10. Mas nesse vídeo eu vou simplificar a sua vida. Fazendo um tutorial sobre o menu principal de forma simples. E deixando inclusive para você um checklist completo. Para você ter fácil acesso às principais funções do menu principal da Sony ZV-10. E também vai ficar aqui o link da playlist tutorial para iniciantes da Sony ZV-10. Que é a playlist completa de todos os vídeos. Para você maratonar e dominar a sua Sony ZV-10. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.